Oi gente, antes desse vídeo começar, eu queria falar que eu quero agradecer uma inscrita Ontem no meu servidor, ela pediu pra mim querer colocar minha skin Roblox no gacha dela E ela fez uma edit, vai estar aparecendo na tela pra vocês, tá? E muito obrigada, se vocês também quiserem mandar edit pra mim, basta entrar no seu Discord Clique que vai ter na descrição, e no fale comigo e mandar sua edit pra mim Que sim, vai estar aparecendo em um vídeo Enfim, fique com o vídeo Como dar um passo em apenas um passo Primeiro passo, ter um passo Yeah So don't tell me, how to ask or how I should be All we want is to be free, we don't wanna be like you Oh, 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 oh You see, we just act a little crazy And we're following the hot things We don't wanna be like you Oh, 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 oh